Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today. Você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver os fenômenos astronômicos que serão visíveis no céu entre os dias 15 e 20 de dezembro de 2015. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Para aqueles que me cobram direto sobre as efemérides astronômicas, eu sempre dou a desculpa lá que é complicado gravar, porque tem que fazer um monte de coisa, depois tem que editar o vídeo e tal. Estou resolvendo aqui fazer um teste hoje para ver se der certo. E se der certo, a gente transforma esse tipo de vídeo nas efemérides astronômicas. Convidei aqui o pessoal da Astronomia ao Vivo, para quem pergunta também. Acabei de falar com a Cris, ela está ainda cuidando lá dos problemas pessoais dela, mas em breve ela deve voltar, a gente deve fazer algum programa, mesmo porque agora, no final do ano, comemoram-se três anos do Astronomia ao Vivo, então a gente vai fazer alguma coisa especial, com certeza. Mas convidei aqui o meu amigo Marco Espaza, da página O Que Ver no Céu, tracinho Astronomia, para a gente poder comentar ele aí, que é um especialista de fenômenos astronômicos, eu não sou, então nós vamos fazer um bate-papo. Esse vídeo aqui, eu estou gravando ele ao vivo, porque eu estou usando o Hangout para fazer ele, mas depois eu vou editar esse vídeo, nós vamos subir aí em tudo que é lugar, vou subir no meu canal, vou subir no canal da Astronomia ao Vivo, o Marco vai subir lá no canal dele. Se tiver algum problema aqui com comentário e tal, eu estou aprendendo a usar a ferramenta, porque lá no Astronomia ao Vivo, quem faz toda essa configuração, na verdade, é a Cris. Então nós vamos fazer isso, se vocês gostarem, deixem aí nos comentários, que aí a gente segue com esse tipo de vídeo. Vou dar boa noite aqui, boa noite Marco, tudo bom? Obrigado aí por ter aceitado o convite, e falar um pouquinho sobre os fenômenos do céu. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos. Boa noite aí à página Space Today. Obrigado pelo convite. Estamos aqui agora, começando nessa nova empreitada aí, ensinar a observar o céu ao vivo, literalmente. Isso mesmo. A gente tem alguns fenômenos para falar aqui. Então vamos começar, né? Eu falo aqui meio que a manchete, o Marco ali explica. Eu vou mudar aqui, que eu vou colocar o estelário aqui para vocês verem, e a gente vai fazendo nesse esquema aqui. Bem, Marco, então acho que todo mundo aí está curioso, né? O primeiro fenômeno que a gente pode falar, e que teve muita chamada semana passada, né? Foi sobre a chuva dos geminídeas, né? Está até aqui na tela aqui. Conta aí para a gente um pouquinho sobre ela, como que foi a madrugada de ontem para hoje, que era o pico máximo, né? Mas o Brasil ficou boa parte nublado aí. E conta aí o que o pessoal pode ver no resto da semana, se dá para ver alguma coisa. Pode explicar aí para a gente. A chuva dos geminídeos é uma temporada de dezembro, e ela vai até o dia 17, né? De dezembro. Então ainda estamos na fase dos geminídeos, mas a cada dia do pico, que foi de domingo para segunda-feira, a taxa cai consideravelmente. Então, para quem quiser localizar aí a chuva dos geminídeos, depois das 10h, 10h30 da noite, começa a aparecer no céu a constelação de gêmeos. É bem interessante essa constelação, que é a dois geminídeos mesmo de ponta cabeça. Facinho de localizar, ela está entre o norte e o leste, exatamente, a nordeste. Você pega o norte, pega o leste, ela está a nordeste. Um ponto fácil de referência é as três marias que estão em cima, bem em cima as três marias. Então, dessa três marias para baixo, a constelação de geminídeos está embaixo. A constelação de óleo é onde está as três marias, e a constelação de geminídeos está exatamente embaixo nessa época do ano. Aí está fácil de identificar. O melhor horário para observar essa chuva de meteoros é de madrugada. Mas, por volta, então, das duas horas da manhã, a constelação começa a subir no céu, e o melhor horário para a gente é de madrugada. Quanto mais a constelação estiver mais alta no céu, é melhor a observação. Só que é só até essa semana, essa chuva. Depois, tem que esperar a próxima. É isso mesmo. Infelizmente, aí está chovendo em boa parte do Brasil. Mas, lembrando, né, que mesmo aqui, quando der alta madrugada, quase três da manhã, vocês veem aqui que a constelação de geminídeos, ela nem está tão alta ainda no céu, né? Então, isso prejudica um pouco a nossa observação, né? Lá para o Hemisfério Norte, ela está bem melhor para ver. Então, provavelmente, vão ter boas fotos aí que o pessoal vai fazer, né? Correto. O detalhe é o seguinte, a constelação de gemis toda vez é em dezembro, né? Em dezembro é a época de chuva para nós aqui. E a gente brinca que em dezembro é a maldição do telescópio, né? Porque o evento celeste em dezembro, janeiro, é água no lombo para nós aqui que estamos no sul e no sul-deste. Não tem jeito. Então, tem que rezar para o São Pedro aí e pedir para abrir o céu nessa época do ano. Isso mesmo. Qualquer evento nessa época do ano, todo mundo sabe aqui, né? Principalmente para quem vive aqui na região sudeste, que é terrível, a gente enfrenta aí a época de chuva. Então, pessoal, para quem quiser aí durante a semana tentar ver alguma coisa, se o céu melhorar aí para vocês, de madrugada localizem as Três Marias, desçam, vocês vão achar os gêmeos ali, que é Castor e Polo, com as duas estrelinhas ali, e ali é o Radiante da Geminídeas. Só para lembrar, Sérgio, só para lembrar que toda chuva de meteoros, você tem que estar em lugar escuro, não usar tablet, não usar celular, não usar computador, quanto mais escuro, melhor, porque depois de 20 minutos está de lata, você vai ver um céu totalmente diferente depois de 20 minutos, você tem que estar em lugar escuro, quanto mais escuro, melhor. de preferência de macacos, era longe de cidade, é melhor ainda. Isso serve para qualquer chuva de meteoros. Isso mesmo, até como a gente fala aqui, o melhor jeito é pegar aquelas cadeiras de praia, que deitam, e aí você deita ali, para não dar um torcicolo, não dar nada no seu pescoço, você deita, fica olhando, não precisa olhar exatamente para o Radiante, pode olhar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, porque na verdade, os meteoros vão vir dessa região do céu. O Radiante é o ponto ali de onde parece que vem mais, mas você pode olhar para o lado aqui também, que você pode ver alguma coisa, se tiver, se for uma chuva prolífica, como a gente fala. É uma chuva muito esperada, lá no Hemisfério Norte, o pessoal fez bastante propaganda e tal, por quê? Porque lá agora, está chegando bem perto do inverno, tem toda aquela condição atmosférica ideal, para fazer observação, coisa que é o contrário nosso aqui, que o Marcão já falou. Beleza, então. Seguindo aqui nos nossos fenômenos, Marco, amanhã, né, a gente tem... Amanhã não, dia 18, né? Isso, dia 18. Ah, não, a Lua lá não está só. Quarta-feira, quarta-feira. Isso, vamos colocar aqui. Quarta-feira, dia 16 de dezembro. Vai ter um fenômeno celeste bem interessante, principalmente para quem tiver binóculo, no neto ou telescópio. A Lua vai estar com lucinereia, né, que durante essa semana inteira, praticamente, ela está com lucinereia, para quem não sabe, é aquele arcozinho que fica em volta da Lua. Esse arco é resultante do reflexo da Terra na Lua. Olha que interessante. A lucinereia, isso é o reflexo da Terra na Lua. E ela... A Lua vai ocultar a estrela ancha, que é a teta aquária. No estado de São Paulo, vai ser possível observar a ocultação. O restante do Brasil aí, a grande parte do Brasil vai observar uma conjunção, quer dizer, a estrela vai passar do lado da Lua. Agora, em São Paulo, vai ser ocultada. O problema é que essa estrela era brilhante, tem magnitude 4,1. Então, em grande cidade, é impossível observar ela a olho nu. Por volta das 10 horas, começa o espetáculo, e depois das 11, ela sai de trás da Lua. Ok, Sérgio? Isso, isso mesmo. Eu vou mostrar aqui agora para o pessoal. Então, está aqui, no estelário, vocês estão vendo, a Lua está aqui, a estrelinha é essa aqui, a ancha, que é uma estrela de magnitude, aqui, 4, né, 4 e ponto alguma coisa, né? É a teta aquário, isso. Aqui no meu estelário, aqui ele é todo configurado para o Rio de Janeiro, tá? E aqui no Rio de Janeiro, deixa eu centralizar a Lua aqui, aqui no Rio de Janeiro, a ocultação vai acontecer lá por volta das 10h35, 10h36, então quem tem binóculo, telescópio, acha a Lua e fica esperando ali que vai ser uma bela ocultação. Como disse, eu marco no resto do país, vai ser uma conjunçãozinha ali, bem próxima mesmo, né? A estrelinha vai estar bem pertinho da Lua. Então é bem legal para quem gosta aí de ver ocultação e tal, é bem interessante da gente da gente observar. O detalhe é que a Lua vai estar com o Lucinereia, né? Então vai ser mais bonito o espetáculo ainda. E é o arcozinho da Lua. Isso mesmo, a Lua Sinereia aí sempre é legal da gente da gente observar tudo isso. Muito legal. Então, seguindo aqui agora, vamos para o dia 17, né, Marcão? que é na madrugada aí está o nosso cometa lá, né? O nosso amigo cometa Catalina, né? Correto. Deixa eu arrumar aqui o estelário. Pode falando aí para ele, para o pessoal aí. O cometa Catalina, para quem não sabe, ele não é visível a olho nu por enquanto. Infelizmente, esse cometa não deu... conhece o limite de magnitude do olho humano, mas infelizmente não dá para ver o olho nu. E esse cometa, ele vai aparecer em volta das 4 horas da manhã no céu e nesse dia aí, no caso, no dia 17, ele passa pelo Equador Celeste. O que é o Equador Celeste? Ele passa da Unisfério Sul do Equador Celeste para o Unisfério Norte. Então ele começa a ser melhor observado para quem está no Unisfério Norte, lá nos Estados Unidos, na Europa. Então fica começando a prejudicar para a gente a observação dele. E esse cometa está na constelação de Virgem. E no final da madrugada do dia 17, o que vai mostrar aí agora, que o planeta Vênus vai estar do lado da estrelinha Zubeneu Giglumbi, que está perto do cometa também. Aí, ó, do ladinho aí, ó, Vênus. E essa estrelinha do ladinho é Zubeneu Giglumbi, é um ponto de referência para você achar o cometa, ó. Vênus vai estar pertinho. E o cometa, no caso, ele já está passando para o Unisfério Norte. Então, uma coisa mais interessante para a gente observar. Em cima da estrelinha Vênus, do planeta Vênus, puxando para cima um pouquinho, Sérgio, vai estar o planeta Varte. Do lado da estrela espica. Isso. Marcos, 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 e espica está do lado. Espica é uma estrela binária, uma estrela múltipla, e essa estrela, para quem não sabe, é a estrela que está em cima da inscrição Ordem e Progresso na bandeira do Brasil. E ela representa o estado do Pará. Muita gente pensa que a estrela de Brasília, não existe estrela de Brasília na bandeira do Brasil. A estrela de Brasília é a estrela do Distrito Federal, e a menor estrelinha que tem na bandeira, está embaixo do Cruzeiro do Sul. Está em cima da inscrição Ordem e Progresso. Legal. Então, para quem quiser acordar cedo, você vai ter Saturno aqui embaixo, do lado da Estrela Antares, aí você tem Vênus aqui do lado da estrelinha que o Marco falou, do lado esquerdo de Vênus está o Cometa Catalina, e uma coisa que eu queria falar, tem muita coisa legal, o Cometa Catalina, ele sofreu aquele evento de desconexão de cauda, porque uma tempestade magnética, uma ejeção de massa coronal do Sol pegou ele, e ele sofreu um evento de desconexão. Hoje à noite, ainda vai sair um vídeo lá no Space Today, onde eu conto a historinha disso aí, com as imagens feitas pelo Michael Jager, que é um astrofotógrafo muito legal da Áustria. Ele fez uma foto espetacular dos eventos de desconexão da cauda do Cometa Catalina, são três gotas de plasma que foram partidas do Cometa, porque ele sofreu com uma tempestade magnética do Sol. Então, uma foto muito legal, e ali eu explico um pouquinho melhor sobre esse evento aí. Então, no Hemisfério Norte, ele já está dando um show, a gente tem visto as fotos aí, né, Marco? Muita foto bonita do Catalina. Então, para quem quiser acordar cedo, está Saturno aqui embaixo, Vênus está aqui, o Cometa Catalina aqui, a Estrela Espica de Virgem aqui, e o Planeta Marte aqui. Então, está um alinhamento aí bem legal para quem quiser acordar cedinho. E Júpiter mais em cima da cabeça também. Tem Júpiter no céu, mais em cima. Isso, Júpiter está lá, ó. Lembrando aí que os meses... Pode falar. O detalhe é que Saturno, no caso, está começando a aparecer agora. no dia 9 de janeiro de 2016, vai ser o primeiro evento celeste interessante do ano que vem. Saturno vai estar colado em Vênus. O total objetivo aí, Sérgio, já está dando para o dia 9 de janeiro. Olha o que vai acontecer, que é interessante. Vênus está a cada dia baixando no céu. Pode ir adiantando por dia mesmo, Sérgio. Por dia, Sérgio. Por dia, por dia. Claro que por dia... É isso aí, ó. Vênus está descendo a cada dia no céu, e Saturno está subindo. Dia 9 de janeiro, eles vão se encontrar. Zero grau. É raríssimo isso. Aqui, eu estou mostrando às cinco e pouco da manhã também, cinco e meia da manhã. O bom é que já vai estar um pouquinho mais escuro aqui. Vocês veem pelo próprio estelário, né? Vai ter a constelação do escorpião aqui, então vai ser facinho de encontrar eles. E os dois aqui, ó. Um coladinho no outro, dia 9 de janeiro de 2017. Mas aí, quando chegar lá perto... Só para ele virar para 2016. Isso. Vamos voltar para amanhã, para a data normal mesmo. Voltar aqui para o dia 17, aqui. Então é isso aí. Então, para quem quiser tentar ver o cometa Catalina, ele aqui, pelo estelário, está dando uma magnitude de quase cinco, né? Então, ou seja, é mais com um telescópio mesmo, ou com um binóculo bem potente para você conseguir observar, tá? Mas cometa é aquele negócio, né? Às vezes o pessoal pensa que vai ser de um jeito, é de outro. Às vezes você tem uma expectativa baixa e ele é bom. Às vezes tem uma expectativa alta e ele decepciona. mais pelas fotos que vocês estão vendo aí, quem está acompanhando pelo Facebook e tal, tem fotos aí realmente maravilhosas, principalmente as que o Michael Jagger está fazendo. Eu vou colocar lá no vídeo, depois o pessoal vai poder ver. Muito bem. Seguindo aqui... Pode falar. Vale lembrar que cometas são astros temperamentais. Quando você vê um... A explosão de massa coronal ele aumenta a magnitude, diminui a magnitude, e cometa é um astro temperamental. Isso mesmo. Ainda mais esse que está sofrendo com esses eventos de desconexão de cauda aí, né? Então ele está, vamos dizer, sofrendo bastante com o clima espacial que a gente fala aí, né? com as tempestades solares. Certo. Muito bem. Então vamos seguindo aqui. Aí dia 18 também, Vênus vai chegar só um pouquinho mais perto da estrela, né? Isso. Se a gente andar aqui, ó, Vênus baixou ali um pouquinho, então vai continuar do ladinho da estrela aqui. Bem legal para quem quiser... para quem quiser observar. É a dança do planeta, né? Isso. É a dança do planeta. No dia 19 aí, é o último final de semana para observar o Catalina, né? Antes que a Lua venha aí, né? Detonando, né? É. No sábado, aí, mais ou menos de sábado, 19 de dezembro, quem quiser observar o binóculo, o planeta, o telescópio, ou mesmo fotografar, né? Comenta com um simples ajuste de uma máquina fotográfica, você consegue ajustar o detalhe da máquina e você consegue fotografar o planeta. porque na noite de Natal vai estar a lua cheia, então vai ser bem difícil já observar o Catalina na noite de Natal, a partir da noite de Natal. Então, essa semana, bem dizendo, é a semana de despedida do cometa para a gente aqui no Hemisfério Sul. Perfeito. E aí, dia 19, né? Vai ter uma coisa bem legal, né? Vamos colocar lá de noite, né? Para quem quiser ver, vai ter a Urano, né? Do lado da Lua. Então, vou colocar aqui, ó. Achei a Lua aqui. Está aqui. Vamos falar disso aqui primeiro, depois a gente fala aqui embaixo de como achar a Andrômeda, né? Correto. Isso. Urano vai estar... Urano não é visível olho nu, tá, pessoal? Urano, infelizmente, aí na cidade, não é visível olho nu. Num lugar bem distante, lá no meio do mato, na Amazônia, você até pode ver. Mas aqui, infelizmente, na cidade, não. Ele vai estar a 1 grau de Italua, bem pertinho da Lua, e embaixo aí, ó, da Lua, nessa noite, e vou estar mais certo. Vai estar o lindo quadrilátrio de Pegasus, para quem não conhece. Pegasus é um cavalo alado. Então, aí nesse quadrilátrio aí, para quem quiser observar, vai ter um cavalo alado. aí, você vai ter uma estrelinha, Algenib, Markabe, Alperates. Alperates já não é na constelação de Pegasus, Alperates já está na constelação de Andrômeda. Você vai estar bem no limite com Pegasus. Se você ir para o lado, vai ter outra estrelinha bem brilhante aí em cima, e embaixo está Andrômeda, onde o Sérgio está mostrando. Baseia para o Alperates, aí em cima, a outra estrela, e depois desce para baixo. Está aqui a galáxia. Está embaixo da Andrômeda. Isso. Que tem magnitude 3.5. Em lugar, assim, em uma cidade que tenha pouca poluição luminosa, é possível observar o olho nu. Isso mesmo. Legal de falar de Andrômeda, né? Que é o objeto mais distante, que a gente consegue observar o olho nu. Tá? Então, ela tem aí magnitude 3.44. Quem tem o olho bem treinado, consegue observar. Ela não está tão alta assim, mas uma dica, né, Marco, é você olhar um pouquinho para o lado, né? Usar aquela visão periférica, né? Para ver aquela fumacinha ali. Então, você está vendo. Andrômeda é o objeto mais distante que a gente consegue ver a olho nu aqui da Terra. Então, essa galáxia aqui, que está vindo de encontro com a Terra, daqui a alguns bilhões de anos, nós vamos nos encontrar aí. E aqui em cima, né, o Marco falou, só mostrar aqui direitinho, está a Lua do lado de Urano. Urano tem aquela corzinha mais azul, esverdeada e tal, né? Urano e Netuno tem uma corzinha ali meio azuladinho, esverdeadinho. Quem tiver um binóculo potente, um telescópio, vai ver algo desse tipo aqui no céu. A Lua aqui e Urano aqui do lado. Então, uma conjunção aí da Lua com Urano. Na cidade, infelizmente, é complicado de ver por conta da poluição luminosa e tudo mais. mais, você usa ele para você achar o quadrado. Achou o quadrado, você vai para a direita e acha a galáxia de Andrômeda. Movimento as horas aí, Sérgio. Tipo, só meia-noite. Isso. Está aqui meia-noite e meia. Está baixando. Isso. Então, na verdade, você começa a observar mais cedo aqui, né? Você vê que a Andrômeda está mais alta, né? Vai pelas nove e meia e tal. E aí, à medida que a noite vai andando, vai tudo baixando aqui no... Isso, vai baixando no céu. E aí, a gente chega no dia 20 aqui de... de dezembro, né? Que vai ter essa mesma... mais ou menos, né? Essa mesma configuração aí, né? Correto. É tentar observar aí. Deixa eu colocar aqui. Dia 20 às... Duas. Agora a Lua já passou, né? O Urano já ficou para trás, né? E a Lua aí, como diz o Marco, está caminhando já para ficar cheia. Porque esse ano é no Natal, né? Dia do Natal que é Lua cheia, né, Marco? Dia do Natal é Lua cheia. A Lua vai estar iluminando a noite de Natal. Quem quiser... Os astrônomos não servem para grande coisa uma Lua cheia. Mas para quem gosta de viajar, vai ser uma maravilha. Porque a Lua vai estar bem no céu. Isso mesmo. E nesse final de semana, ela vai estar aí já passando dos 70% de iluminação, né? Então, assim, até para ver Andrômeda aqui, a Lua vai atrapalhar um pouco, né? Porque ela vai estar bem brilhante, né? Mas... E também vai atrapalhar para ver a chuva de meteoros. Então, para quem quer ver a chuva de meteoros, tentar ver alguma coisa, aproveita esse comecinho de semana, que a Lua está mais apagadinha, para tentar observar. Porque à medida que a semana for caminhando, ela vai ficar mais iluminada e aí vai cada vez prejudicando mais para ver esses fenômenos. Não é isso? Correto. E no dia 20, no caso, se você observar, a Veno vai estar já dentro do quadrilátero de Libra. Que é uma coisa interessante aí. Para quem quiser achar também o quadrilátero, já que estamos falando do quadrilátero de Pegasus, porque ele é granal, tem o quadrilátero de Libra, que seria a balança, né? Então, ele está dentro do quadrilátero de Libra, dia 20, na madrugada aí. Isso, está aqui. Coloquei aqui para o pessoal, dia 20 às 5 e pouco da manhã, 5 e meia, um pouco antes e tal, está ali Vênus, dentro do de Libra aqui, do quadrilátero de Libra, igual disso o Marco ali. Como que você acha isso? Você acha Antares aqui, que é aquela estrela fácil de achar no escorpião, né? Segue reto com ela aqui, que você vai ver Vênus. As quatro estrelinhas que estiverem em volta de Vênus é o famoso aí, quadrilátero de Libra. Geralmente, a constelação de Libra é uma constelação fraca de magnitude. As estrelas não são tão brilhantes quanto o quadrado de Pegasus. Então, o pessoal vai ter um pouco de dificuldade para observar esse quadrado aí. É, e também porque vai estar amanhecendo já, né? E vai ficar mais difícil ainda, né? Correto. É. Bem, mas acho que é isso então, né Marco? Para essa semana aí de fenômeno, né? Correto. Para essa semana é isso daí por enquanto. A não ser que tenha uma novidade aparecendo aí no céu. É, pessoal. Essa semana é isso aí. É tentar ver, quem não viu aí, tentar ver o restinho da chuva de meteoros, observar a lua do lado de Urano, observar a Vênus aí de madrugada, tentar ver o cometa Catalina e dar um tchau para ele, porque ele está indo embora. E aí, esperar aí para a semana que vem, para a semana do Natal, com lua cheia e tudo mais. São bastante fenômeno legal aí, né? Tem ocultação de estrela, para quem aqui da região sudeste, talvez consiga ver. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, consegue. Então, se você mora entre essa faixa aí, muito provavelmente você vai ver a ocultação. E aí, depois, você vê uma conjunção. Então, tem bastante coisa legal, né, Marco? Correto. Só para lembrar aí, Sérgio, a Estação Espacial, nessa semana, não está visível no Brasil, passa pelo Brasil nessa semana visível, mas ela vai estar lançando o módulo para a Estação Espacial essa semana. Então, quem está aí na NASA TV vai poder observar. Ah, isso mesmo. Bem lembrado. está programado para amanhã, dia 15, o lançamento dos três astronautas. Daqui a pouco sai o vídeo no Space Today TV, que foi uma semana movimentada na ISS. Semana passada, teve os astronautas que voltaram, a signos que se acoplou lá com três mil e... três toneladas de equipamento, e amanhã sobem os três... dois astronautas, que têm um nome igual, né? Isso que é legal, é o Tim Kopra e o Tim Peek, e o comandante da missão lá, que é o Russo lá, que eu sempre esqueço o nome dos russos, mas é ele que é o comandante. Então, amanhã, se tudo correr bem, deve ser o lançamento da nave aí, da Soyuz, né, com os três outros tripulantes da expedição aí. Ok, Sérgio, é isso por enquanto aí, de efemérides astronômicas, e esperamos que estejam todos com o céu limpo para observar alguma coisa e reza a opção de abrir o céu. Isso aí, Marcão. Então, só lembrando, o Marco Spasa, ele é da página O Que Vê no Céu, Tracinho Astronomia, no Facebook, que ele vem lá, ele faz as efemérides para toda semana, todo início de mês, ele tem lá um negócio completinho do mês todo, por isso que eu chamei ele para participar aqui, porque é muito mais fácil fazer com ele, que manja e tal, e aí nós vamos batendo esse papo. Esse vídeo aqui, só lembrando, eu vou dar uma editada nele, ver como que ele ficou, cortar aí o comecinho e tal, deixar ele mais enxutinho, e aí vou subir ele no Space Today, vou subir ele no Astronomia ao Vivo, e vou subir lá na página do Marco também, para todo mundo acompanhar. a intenção, tem alguém acompanhando aqui, eu estou vendo, tem pouquinha gente, a intenção não é ser ao vivo, a gente usa o ao vivo só porque é o Hangout que proporciona isso. Se o pessoal começar a gostar e tal, aí a gente pode fazer mesmo um evento ao vivo, direitinho, para a gente poder até bater o papo com o pessoal, responder alguma questão e tudo. Marco, brigadão aí pela participação, vamos observar aí esses fenômenos aí, pode se despedir aí do pessoal. Um abraço aí pessoal, então, qualquer coisa que quiser ter mais informações dos eventos celestes, é só dar uma consultada, aprender um pouco sobre astronomia também, é só consultar a minha página lá, o que ver no céu, tracinho astronomia no Facebook. Isso aí, bem, não esqueçam do joinha, que ajuda a gente pra caramba, faz difundir aí a palavra da astronomia, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse formato, é igual eu brinco com o pessoal, o YouTube é legal porque é um verdadeiro laboratório, então a gente pode ir testando o formato e a gente vai ouvindo o público, então se vocês gostaram desse formato, deixem aqui nos comentários que gostaram que a gente continua fazendo. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se você não é inscrito nem no Space Today TV, nem no Astronomia ao Vivo, se inscreva nos dois canais e curta lá a página do Marco no Facebook que vem no céu, Astronomia, e aí a gente vai montando essa rede aí pra poder divulgar a astronomia fazendo nosso trabalho de formiguinha aqui, certo, Marco? Correto, é a formiguinha que um dia pode ir pro espaço. É, isso aí, a formiguinha atômica, né? Certeza. Beleza, pessoal, então é isso aí, mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Fui!